Fala rapaziada do Legados do Ina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o Enia Cis aqui com vocês. Pra gente continuar falando aqui sobre o mercado da bola do clube do Remo, surgiu o nome de mais um zagueiro aí, a gente vai comentar um pouco aqui, e provavelmente o Remo deve anunciar esse zagueiro porque justamente ele trabalhou com o Paulo Bonamigo na época do Boa Vista, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui também. Vamos falar aí sobre o que o Remo tá tramando aí pra temporada 2022, a gente vai conversar aqui bastante sobre isso. Mas antes eu peço pra você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra receber as notificações quando chegarmos aí a 25 mil inscritos, 3 cabeças do Clube do Remo pra você. Se você que já é inscrito aqui, deixa seu like, fortalece bastante o nosso trabalho, tá? Compartilhe também os nossos vídeos aí se você puder e puder ajudar também. Meu amigo, se você aí quer comprar um carro, você tá no lugar certo, a S2 veículos tem melhores condições pra você adquirir seu veículo, por aquele precinho especial, e você ainda ganha ainda mil reais de desconto por ser inscrito pela gasolina, tá? Tá esperando o quê? Vai lá na S2 veículos, diga que você é inscrito no Aliá, adquira seu veículo e ainda ajuda aí os parceiros da mídia alternativa do Clube do Remo. Se você também comprar um óculos, tá no lugar certo, a S2 veículos tem melhores lentes e armações do mercado por aquele precinho especial. E você ainda vai ganhar também aquele desconto por ser inscrito no Aliá. Tá esperando o quê, meu amigo? Vai lá também na S2 veículo, as melhores lentes e armações do mercado estão lá na S2 veículos. Vamos embora pro vídeo. Pessoal, como de praxe, antes da gente falar aí sobre as notícias do Clube do Remo, aquele recadinho da Bete Nacional aí pra vocês. No europeu, a gente já sabe quem vai sorrir à toa, você. Cotação sem comparação, campinho interativo com estatísticas, saques imediatos via Pix e muito mais. Bete Nacional, aqui da Jogo. Faça como o Hernanes, meus amigos. Profetize aí, tá? No primeiro comentário fixado vai ficar o link aí pra você se cadastrar e começar a fazer suas apostas na Bete Nacional. É bem prático, é bem simples, tá? Se você ainda ajuda a mídia alternativa do Clube do Remo, é só clicar aqui no primeiro comentário fixado, você se cadastra e começa a fazer suas apostas. Mercado de aposta amplo e as melhores cotações e melhores odds do mercado estão na Bete Nacional. Então vai lá, tá? No primeiro comentário fixado é só clicar e começa aí a fazer suas apostas, tá bom? Pessoal, vamos lá, né? Vamos falar sobre o Clube do Remo aí. Surgiu hoje mais alguns assuntos aí pra gente conversar, né? Então vamos aí comentar um pouco. Primeiramente eu quero falar aqui um pouco sobre algumas renovações, né? O Remo já renovou com o Showa e já renovou com o Marmo. Mais de 80, 90% dos torcedores estão satisfeitos com a renovação com o Showa, né? Pelo menos eu também vi um jogador muito regular na temporada 2021 e provavelmente deve ser também um pilar desse time na temporada 2022. Mas a torcida do Remo ficou muito dividida com a renovação de um jogador, né? Trata-se do Marmo, nosso lateral barra zagueiro esquerdo que nessa temporada agora jogou a maioria das partidas como zagueiro. Na temporada anterior, inclusive foi eleito aí o melhor lateral esquerdo da Série C de 2020 e jogou como um lateral. Agora jogou como um zagueiro praticamente a temporada inteira. Inclusive foi campeão da Copa Verde sendo titular, fazendo dupla lá do Fredson, tá? E jogando de zagueiro, zagueiro esquerdo. Eu vi muitos torcedores criticando porque, inclusive, a maior parte das críticas dos torcedores é a questão da idade do Marlon. O Marlon já é um cara que vai fazer 37 anos. Então já não é mais nenhum garoto. O cara mais velho aí do elenco do Remo, tirando o Marlon, é o Vinícius, que também deve ter 37 anos. Mas a questão não é nem essa. A questão é que o Marlon, e eu concordo com a maioria dos torcedores, não aguenta mais jogar aí dois tempos. Muito menos acompanhar jogadores de velocidade, jogadores jovens de velocidade, pontas de velocidade. Por isso ele foi deslocado para a zaga. Mas na zaga, o Marlon até quebra um galho, tá? Eu acredito que o Marlon até quebra um galho na zaga. Na questão de marcação, eu ainda acho que o Marlon perde na questão da bola aérea. Mas na questão do passe, cara, o Marlon é diferenciado. Se você pegar os jogos do Clube do Remo, principalmente contra o Vila Nova, você viu aí as saídas de bola do Marlon muito qualificadas. Inclusive, pela questão do Siqueira e do Pinho, não. Então, terem se dado bem ainda no meio do campo do Clube do Remo, o Marlon tinha a função de fazer essa ligação com o G2, por exemplo, com os atacantes. E o passe sempre saía com qualidade. Não é aquele tijolão, não. Era um passe com qualidade. Então, eu acho que para uma Série C, o Marlon, na minha opinião, é útil. Agora, para uma Série B, não seria mais, tá? O Marlon, justamente por conta da idade. Mas, para uma Série C, eu acho que ele é útil. Mas o Clube do Remo precisa ir no mercado atrás de zagueiros, até porque nós estamos sem zagueiros. Tirando o Marlon, o Kevin deve mesmo deixar o Clube do Remo. Então, o Remo precisa atrás de um zagueiro. Falando nisso, na questão do zagueiro, o Clube do Remo está no mercado, como eu já falei, atrás de zagueiros. E o nome hoje surgiu. E, provavelmente, o Clube do Remo deve anunciar esse jogador. Trata-se do Vitor Pereira, um zagueiro que estava no Sombento, né? E já jogou com o Paulo Bonamigo no Boa Vista. Num bom time do Boa Vista. Esse zagueiro aí, na minha opinião, é muito bom de bola. Principalmente para uma Série C. Um jogador que tem o nível de uma Série C. Tem estatura de zagueiro. E tem aquele porte de xerife. E algo que falta para o Clube do Remo. Faltou nessa temporada, aquele xerifão da zaga do Clube do Remo. Então, o Vitor Pereira pode ser anunciado aí nos próximos dias. Ou nos próximos dias, pelo Clube do Remo. As negociações estão em andamento aí com o jogador. Então, o Remo deve anunciar esse jogador. Que, na minha opinião, já começa o Clube do Remo a formar um bom elenco. Tirando aí os garotos que já pertencem ao clube. O Remo renovou com o Show, com o Malo. São jogadores que, na minha opinião, são úteis. Então, a gente fica aí na expectativa que o Remo consiga, de fato, montar um bom elenco. Um elenco aí que vá honrar a camisa do time na próxima temporada. Falando nisso, eu vejo muitos torcedores cobrando o Clube do Remo. Questão de contratações. Rapidez nas contratações. Porque vê o outro lado, o lado do Paysandu, do rival. O rival contratando aí vários jogadores. Inclusive, contratou o Thiago Coelho, goleiro que era reserva do Clube do Remo. O Remo também anunciou um goleiro, tá? O goleiro do Guarani. Aí, jovem, jovem ainda. Uma jovem promessa aí. Então, está sendo anunciado pelo Clube do Remo. Então, vai vestir aí também a camisa do Clube do Remo, tá bom? Um goleiro aí vindo do Guarani. Oriundo das categorias de base do Guarani, tá bom? E falando na questão das contratações. O Remo adota uma cautela no presente momento. A gente vê aí, por exemplo, o Paysandu montando um time justamente porque a maioria dos seus jogadores da Série C desse ano foram embora. Então, está praticamente montando um time do zero. Exceto alguns jogadores como o Danley, como o próprio José Aldo, que ficaram para a temporada do ano que vem. O Remo não. O Remo renovou com algumas peças importantes. Busca a renovação com outras. E a questão do Remo ainda não ter anunciado uma penca de jogador é justamente essa cautela. Acredito eu que o Clube do Remo está esperando aí o Bonamigo, o João Galvão e o Ney Pandolfo, os três sentarem e começarem aí a montar o plantel da temporada do ano que vem. A buscar as contratações do ano que vem. É importante a gente ressaltar, pelo menos eu ressaltar aqui para você que acompanha aqui o legado, que essa cautela tem que ser muito importante. O Remo não pode agir na questão de desespero, na base da emoção, contratar um monte de pé de rato, jogador sem vontade, sem brilho, para fazer o que fizeram esse ano. Não pode. O que aconteceu esse ano não pode se repetir. Não pode mesmo. Por isso essa cautela. Mas não pode também demorar tanto para contratar jogadores, porque a temporada do ano que vem vai ser mais curta, vai ser uma temporada mais apertada, em que os jogos serão quarta e sexta, quarta e domingo, por exemplo. Perdão. Quarta e domingo. Então, o Clube do Remo também precisa entender isso. E a diretoria do Remo, junto com o Fábio Bentes, junto com o Bonamigo, junto com o Ney Pandolfo, João Galvão, precisam buscar jogadores pontuais no mercado. Eu sei que isso não é fácil. Ficar falando aqui é fácil. Pegar o microfone aqui e falar é muito mais fácil do que ir lá procurar jogadores. Mas vocês precisam garimpar no mercado. Tem jogadores bons de bola. Por exemplo, esse Vitor Pereira aí, zagueiro, é bom de bola. Eu acho que vai dar muito certo no Clube do Remo. Mas o Remo precisa buscar, cara. O mais depressa possível, os jogadores também. Não pode dormir no mercado. É óbvio que essa proposta cautelosa, ela é muito boa. Pelo menos na minha opinião, tá? Isso faz com que você avalie mais os jogadores que virão, compor o elenco. Mas também dá a entender que a diretoria do Clube do Remo tá agindo com negligência. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Pra encerrar o vídeo, eu quero só comentar aqui uma questão que me incomoda. Ainda me incomoda um pouco, tá? Que é a questão do Zeca Pirão aí, ex-presidente do Clube do Remo. Vocês viram aí, no decorrer, no final da Série B, em que o Clube do Remo foi rebaixado, o Zeca Pirão aparecendo. Principalmente naquele episódio lá com o Vitor Andrade, que ele discutiu de uma maneira muito calorosa com o Vitor Andrade, depois do jogo contra o Vasco, depois daquela expulsão ridícula do Vitor Andrade. E eu posso dizer uma coisa pra vocês. O Zeca Pirão ainda age nos bastidores do Clube do Remo. Ele busca, a questão da Mala Branca, por exemplo, foi uma questão do Zeca Pirão que buscou isso, então ele ainda age lá dentro. O que me preocupa, me preocupa muito ter o Zeca Pirão ali dentro agindo, porque ele não vai fazer nada de graça. Não vai fazer nada de graça. Depois ele vai cobrar. E se vocês têm um acordo com o Zeca Pirão, viu, Bentes? Viu, diretoria? É complicado, cara. Ah, o Zeca Pirão é um cara que tem dinheiro, mas ele afundou o Remo. Se não afundou, ajudou a afundar muito o Clube do Remo. Perdemos estádio, perdemos credibilidade no mercado, só não perdemos a instituição, porque essa instituição aqui tem um torcedor que ama ela. Mas nós perdemos muitas coisas quando o Zeca Pirão era presidente. Inclusive no caso do Rony, que teve aí a entrevista do Rony. O Rony cita o Zeca Pirão de uma maneira positiva, que o Zeca Pirão ajudou o Rony, por exemplo, também. Mas é um cara que, na minha opinião, não dá para ter um Zeca Pirão nos bastidores do Remo. As coisas precisam mudar aí dentro do Remo. Essa mentalidade do Remo precisa mudar, cara. Vocês precisam agir de uma maneira mais profissional, sem coleguismo, porque isso prejudica uma única pessoa, uma única instituição, que é o Clube do Remo. Sabe? Então fica aqui a minha opinião aqui. Eu sou contra totalmente a ajuda do Zeca Pirão aí, porque eu sei que ele não vai fazer nada de graça. Ele vai querer cobrar depois. E isso é complicado. Isso é muito complicado. Então é isso, meus amigos. Amanhã, lembrando que amanhã, tá? Nós pretendemos aí fazer uma live com vocês no sábado, às 19h30, tá? Então amanhã te convido aí, você que é inscrito aqui no canal, para uma live. Estou querendo trazer aí o Smith, do Chaves Remista, o Jorge, do Meu Poderoso Leão, o Paulo Galato, do Enosque Heróis e o Marcelo Guedes, do Meu Pai Sandu, o canal lá do Pai Sandu, para a gente conversar bastante, fazer um balanço da temporada aí, da temporada paraense nas competições aí, então peço aí a colaboração de vocês também, que vocês amanhã acompanhem a gente aqui. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.